Deus aqui, Deus aqui, o leão da tribo, te chutar, 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 sobre temporais, vamos lá, isso é o único que é ser só do microfone aqui mesmo, só que quando João vê, João não vê leão. Quando João vê, João vê, cordeiro. Aí o senhor diz, João, eis aqui, o leão. João diz, onde? Aqui. Aqui é o leão. Aí, o soprende. Não. Isso aqui não é leão. Isso aqui é cordeiro. O senhor diz, não. É o leão. João diz, não. É um cordeiro. E aí fica um dizendo, é leão. O outro fica dizendo, é cordeiro. O outro fica dizendo, é leão. O outro fica dizendo, é cordeiro. Aí ele aparece e fala, peraí. Peraí. Para no tico da briga aí. Para. Por quê? Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou o que você precisa que eu seja. Você que é leão, eu sou o leão. Você que é cordeiro, eu sou o poder também. A gente que pode fazer, então, patina o que é da glória. Fica bem. Quando, quando, Jesus foi para a cruz, ele poderia ter ido como leão. Só que se ele fosse como leão, como leão, ele despedaçaria aquilo tudo. Ele acabaria com aquela cruz. Ele acabaria com tudo que estava em volta dele. Mas, quando o cordeiro, ele foi humilhado. Quando o cordeiro, ele foi maltratado. Quando o cordeiro, ele foi desigualdo. Quando o cordeiro, ele falava, eu vou dar tudo aquilo que eu fiz na sua cabeça. Mas, sabe quando eu digo, do meu nome inteiro, naquele que está perdido? É porque o cordeiro foi morto, mas não que eu sei o dia. O leão é que eu sou de dor. Eu sou de dor. O leão é que eu sou de dor. está embora do tipo do meu nome pastor, está embora do tipo do meu aleluia, é porque os grandes homens da história, os grandes cantores da história, os cantores mais famosos, o meio de todas as cantoras da música, eles nasceram, eles cresceram, mas um dia morreram, e quem não morreu, nasceu, cresceu, mas um dia foi morreram, e o meu Jesus, o meu Jesus, nasceu, cresceu, morreu, mas na terceira dia, ele deu, Jesus, Deus, quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória, quem tem aleluia, quem tem aleluia, se a gente não vai mudar, quem tem aleluia, se a gente pudesse dizer uma coisa, ia dizer morreu, levei, se a gente procurasse por Luiz Gonzaga, a morte ia dizer morreu, levei, se a gente procurasse por Pablo Escobar, a morte ia dizer morreu, levei, mas se a gente pudesse dizer morreu, mas se a gente pudesse falar algo pra morte, a minha pergunta seria, ô morte, cabelo maravilhoso, o meu forte, 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 o O fim, a letra tem aqui, a porta tem a palavra, viste, esse Daniel jogou pra segurar a grana, ele até trouxe, mas joga por Deus, ele vai testar isso, ele vai testar isso, ele vai testar isso. Obrigado, após os erros serioram, óies, ele vai testar isso, ele vai testar isso, ele vai testar então, ele vai testar isso, ele vai testar isso, ele vai testar isso, ele vai testar isso de novo. É excelente ouvir o poder, vou te lembrar, pra quem tem glória na culpa, vai na culpa, vai no secúrbio, do meu Jesus, tá vazio, tá vazio, tá vazio, eu não nunca faço isso, eu não vou, juro, sim. Glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória! Glória, oh 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 glória, Seu que a gente nessa vai ser viável Peguei na mala, peguei no glóbulo Peguei em aleluia Aqui tem vago aqui dentro Aqui tem vago aqui dentro Aqui tem reder aqui dentro Só peguei no glóbulo Só peguei na cruz aleluia Só peguei na cruz do mundo Só peguei na cruz do mundo inteiro Só peguei, só peguei Só peguei no glóbulo Só tem a do olho Tá vivo O motivo da gente que ele tá dando Tá vivo O motivo da gente voar Tá vivo A gente não tem a um chico Que a gente já tem a volta pra morar É porque é um passe quento É lá no cemitério Aonde o Senhor tem outro Mas como meu Jesus Já vivo Eu vivo Eu não sou o mesmo Eu vivo todo pra Deus Eu vivo O leão da tribo de Jumar, a raiz de Davi, o quê? Que venceu, que venceu, que venceu, e se ele venceu, quando a gente ganha alguma coisa, quando se ganha alguma batalha, quando se ganha alguma coisa, a gente comemora, a gente faz barulho, quando o teu time ganha, cê curra, cê conemora, pois eu tenho recado, pra fazer a meta perdi conemorar, o que é o meu Jesus, venceu, venceu, venceu. E hoje, hoje a gente, a gente com certeza, obrigado por essa noite Deus, pois a gente pode levar um carão, Obrigado Jesus, obrigado Deus, você é maravilhoso, e dizer mais ou menos assim, Não creio, não creio, no Cristo vencido, cheio de amargura, semplante de dor, é o que é o meu Deus, que eu não tenho ? E um dia também Virei lá se afastar Virei lá se eu tenho Pela minha fé Oh, aleluia, amém Aleluia, aleluia, amém 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 O que é que significa isso? Aleluia! 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 Eu já não posso encerrar. Aleluia! Aleluia! Eu preciso fazer um convite muito especial. Aleluia! 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 Eu preciso Eu preciso Falar com você Você Que não serve nem Esse Jesus Aleluia! 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 Glória a Deus! Eu só quero te conhecer, Senhor Tem alguém no nosso meio que ainda não me crente? Levanta a sua mão Eu quero te ver Você que não é crente Levanta a mão bem alto que eu quero te conhecer Aleluia! 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 Tem mais alguém que não é crente? Deus obrigado por estar aqui Mais alguém? Tô vendo outra mão aqui Alguém no nosso meio que tá afastado? Certo? 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 Decidiu não, Certo? Decidiu se afastar E você tá afastado Cadê você? Eu quero te conhecer Tô vendo lá Tem mais alguém? Está Está Oi! Eu acho A gente está aí E você não quer levantar a sua mão Só que te dê o nome de Deus Salva Jesus Mas vamos lá Salva Essa noite Eu preguei sobre o Jesus Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe qual é o motivo? Você que não é crente Você que tá afastado Que eu quero que você entenda Sabe qual é o motivo? Do nosso maior amor de Deus Do nosso maior amor de Deus É que tá chegando o dia Que o giro de inovação Não vai ser mais aqui nesse tempo Glória a Deus! Chegando o dia Que os fundos da vida tá pedindo Não vai ser mais lá Glória a Deus! Vai ser mais sim Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É isso que não é motivo da nossa alegria Aleluia! Eu não quero te chamar nessa noite A tomar a melhor decisão da sua vida Glória a Deus! Aleluia! Que é começar A viver Com Cristo Glória a Deus! Que é invencível Aleluia! Aleluia! É verdade! Para alguém que quer aceitar E voltar pra Jesus Se você quiser Vem aqui meu Deus! Glória a Deus! Que o meu Jesus te chama E esse amor Obrigado Senhor! O meu Jesus te diz Vem! Vem! Ele tá a porta Ele tá batendo na porta Ele tá dizendo Eu posso te dar Aleluia! Aleluia! E a melhor coisa que você pode fazer Em toda a sua vida Vem hoje Aleluia! Glória a Deus! Vem hoje! Vem hoje! Glória a Deus! O meu Jesus te chama Pode vir Ele diz Eu sou o caminho Aleluia! Glória a Deus! Eu sou a verdade Glória a Deus! Eu sou a verdade Glória a Deus! E ninguém vem ao pai Se não for por mim Aleluia! Eu queria pedir Se você Tá do lado É! De alguém Que não é crente Ou que tá afastado Toca no nome dele Fala assim Se você quiser Eu vou com você Mas ganha ele pra Jesus Nessa noite Ganha ele pra Jesus Ganha ele pra Jesus Ei! Glória! Eremanachore minai oure! Uh! Aleluia! Glória! Você pode aplaudir mais Ei! Ei! Glória! Eremanachore minai oure! Eremanachore minai oure! Glória a Deus! Glória a Deus! Ei! Eita! Beleche! Glória! Escutiramos assentos! Aleluia! 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 Flag Fairy vosabi Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Tem uma glória tão grande nos envolvendo aqui essa noite Mas tem mais gente Meu Jesus quer salvar mais gente aqui E ele está tocando no meu coração Ele está dizendo, você é especial Você é especial, olha aí Você é especial Talvez o inimigo colocou na tua mente Não vale, não vale Não vale Mas o meu Jesus está dizendo Vem, vem, porque você vale muito Porque você vale muito O inimigo diz, você não vale nada E Jesus te diz, porque fostes comprado por um alto preço O inimigo diz que você não tem valor E o inimigo Jesus diz E ele diz, nós somos A geração eleita O povo escolhido O povo adquirido Você não foi comprado com ouro Nem com prata Você foi comprado com algo muito mais precioso Com o sonho De Jesus De Nazaré Ele te chama Nessa noite Glória Esse jeito que você está vivendo Não dá mais para viver E tem gente aqui que Deus está me dizendo E já te deu outras oportunidades E você está desprezando E você está desprezando Mas essa noite eu não arquei por ti Eu já vou entregar o microfone ao pastor Eu já vou entregar o microfone Mas eu quero que você Mas eu quero que você que não é crente E que está afastado Eu quero que você pense comigo Pela lógica humana Pela lógica humana Você não é crente Você não é crente E que está afastado Que quer aceitar Ou voltar para Jesus Nessa noite Se você quiser Levanta tua mão Eu te espero Eu te espero Pregador Porque você está insistindo Eu te espero